Escutar muito esse barulho aqui, eita porra, não é esse barulho do meu microfone caindo Posso começar que ele me guarda, fala aí, galerinha, como vai vocês? O Goulart, e aí galera, tudo bem, firmeza? Tava na noturinha, até na internet, ele deu uma pesquisa Não é, gente? Relaxa, esse garoto ganha um pouco, eu fico acomodado na cadeirinha Arruma postura O que você pegou, hein, cara? Você pegou um carro forte, musculoso, carro, né? Um carro muito gigante Um carro, um carro sabe pra quê? Pra dragster Aí, ó, fim, fim Chegou, eita Eita, cuzão Eita Aí, agora se escolhe, ficou legal, tá daí? É morfioso, porra É, tá lá, feio o lag Aí, agora você tá GG GG? Good Gang, good Gang, good Gang, good Gang É só praticamente o... PK Ai, ai, ai Eita, o rapazê tem um cabizinho, vai vendo? Olha vocês aí, não tô nem vendo vocês Aí, gente Que isso? Eu sou, eu dei de cara com o Dal também Olha o Zerinho e família Eu sou, eu dei de cara com o Zerinho O Zerinho também 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 Eu não sei o Zerinho Eu vou ficar atresto pra poder ver todo mundo Se o Katsumoto quiser minha atresto pra poder ver todo mundo Deixa eu puxar da tua forma aí Pode ser? Pode, pode Pode, pode Tá bom, cuidado, tá aí Eu vou botar tudo pra todo mundo Foi? Pode Pode Break 2 então Eita, caraca O Blue pega o carro, mano Acho que eu nem peço Ele já sabe fazer o drift com o carro, diabo Se o bicho nasceu pra... Eu já tunei o motor nível 3 nessa porra aqui Mano, segunda vez que meu microfone cai Motor nível 3, clutch, penúltimo Suspensão nível 2 Eita, poxa, o carro falhou muito Nível 2, diminuição de peso lá Pelo menos meu ladinho agora tá fazendo o drift Não tá assim Pera aí Pera aí Se ficar muito alto o volume do meu coisa aqui Tá de boa, só umas pancadas de latinha aí Vai pra pra lá Porca de ladinho Eu tô girando aqui fazendo um zerinho pra ver se eu acho vocês no mapa Já te achou, mãe Já te achou, mãe Achou já Bora então, pera aí Nossa Nossa, que legal O time jogou longe Ó, vou dar mais uma volta aqui no redondo aqui pra achar vocês de volta Rapaz Rapaz A gente tá bonita Só fazendo uma bolsonha Rapaz Uma bolsonha Que coisa elegante Pronto, pode ir Vou tentar alcançar vocês aí Vou botar na terceira Fala Morte pro carro Eita Meu carro Entra velho Fala Que bagulho insano velho Na moral velho Eita Dá uma transição muito pesada aqui Pode perder vocês Deve perder um pouco né É verdade Aí Fred, bombinhas Salva Droga Não salvou Eu queria entender como é que tem gente que consegue ter ranço com esse jogo mano Ah, sei lá Nego passa mal Nego gosta de ficar doente com qualquer coisa Nego é um Katsumoto da vida que não tem coragem de ficar treinando Vou tentar melhorar Não, não Exagero também O banho que dá ali No O banho que dá ali O banho que dá ali Ihhh Consegui Pronto Passei pertinho da paredoca Meu Deus Meu Deus Cara Tô da hora bagulhinho Gira Boa aí Boa Quero alcançar os caras mano mano Vai ser lascar impossível Também Pronto Agora sim Vou puxar o bagulho Quero um pouquinho de vídeo contigo também Vou puxar o bagulho E meu Terceira vez que ganhou Que pedido que roda Quero 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 Pau Ó Eu prometo que nesse vídeo vou colocar uma tipo uma 5 chão rasqueira do Faustão Quero 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 Tô 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 Vai fechar que eu já to chegando com tudo ai Pronto pronto Quero ir passar de lado hein Quero ir passar bem de ladão hein Ae A culpa do Katsumoto Ele se mexeu Meu 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 Mentira Mentira Eu to gravando tudo aqui Eu to mostrando tudo Caralho Caralho Olha Se a gente tivesse combinado não tinha conseguido fazer To gravando hein Roda bem Roda bem Roda bem Já embala Já embala que a gente vai embalo bonito A gente vai embalo bonito A gente vai embalo bonito Noooossss Fecha mais fecha mais fecha mais fecha mais Fecha mais Vem um pouquinho mais pra frente Ae 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 Fecha um pouquinho Fecha um pouquinho hein Saca aquele desafio havaiano aqui Que é uns pauzinhos que vai abaixando É nesse Fecha um pouquinho Fecha um pouquinho Fecha mais um pouquinho Fecha mais um pouquinho Fecha mais um pouquinho Fecha mais um pouquinho Não, ele exagera também né Daqui a pouco ele não vai passar nem de frente Nem de frente, tá ligado? Fechando um pouquinho em pouquinho Faz aquela Igual a cena do procurado Um abaixa o copo assim E o outro pula por cima Ai 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 Regacei a bunda Veis Ai que bub Perdeu Perdeu Deu uma tostadinha Mas acho que passou hein É, passei Feio pra caramba Ó o Delta é bom hein, Delta é... Aí ó... Gigi Agora vai, agora vocês vão ver só Último nível Último nível Meu Deus, vamo lá Vamo fazer um beijinho pra você conseguir o bagulho Uuuui Que delícia Cara ainda forte, se apertar pode dar Se apertar dá Se apertar dá Passou hein Passou Passou hein Nossa coisa Só tem que deixar mais reto com nós Ai, fiz botep no botep Que louco Fiz mesmo? Gravei Caraca velho Fica assim Passar no meio de nós Peraí Caraca Que doido velho Mais um tapzinho Caraca, mas o meu batei Eu batei mesmo No nosso meio No nosso meio No nosso meio Que delícia Que belícia Mas o que é isso? Vai ter pelo menos um set e já sou bem Mas o que é isso? É sempre a burra, cara, é sempre a burra Tipo isso A minha lá tá ficando branca com a do Blue Ó, de ré, de ré, segura Segura, tudo em 60 Ai, deixa eu, deixa eu um pouquinho Passei Agora sim, tem que eu trocar de câmera, esqueci disso Ah, pode fechar mais, pode fechar mais Ó, o carro do botão aí passou de boa Fecha meio o carro do botuí Caixa de fósforo amarelo, viu Vê na caixinha de cereal, Carrico Passou Aí, ó Dá fechar mais um pouquinho Peraí, que eu dou uma batida aqui Proposital pra coçar as pontas Ó lá, ó lá, ó lá Nossa, que lindo Mais um pouquinho eu acho que eu bato Ó a galera, falta 30 segundos pra coçar o barco 30 segundos aí Beleza, vamos só finalizar aqui, todo mundo junto aqui no final Ficou meio redundante, mas f*** é melhor Eu vou finalizar aqui o vídeo, galera, esperam que tenha gostado Curtam, compartilhem O botuí tá fazendo a versão dele aí também Isso É isso aí O meu talvez saia um videozinho de tadinho com música Com música Com música Com música Com música É, eu tenho que me demitir, não, me despedir, né Então isso aí, galera, valeu e bebo muita água como sempre Ajuda a fazer cocô bonito E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado bastante Já deixa o seu like aí Pera aí Essa não é a música que eu costumo Ah, tá Vai deixando o seu like, compartilha e passa pros seus brother Beleza? Valeu, galera Muito obrigado e fui E aí